Prita Vem cá que eu vou te mostrar o que tu me esperava ver Eu vou te surpreender, você desacredita do que eu poderia ser Eu disse que ia mudar e volta pra você Te dou um bom cantão Se você quiser sistema X grandão com os pés no chão Não perde tempo não Pois minha vida é corrida, tô sem tempo pra indecisão Vem comigo que o bagulho vai ser louco Vamo fazer show no Brasil todo Vamo lucrar outro dinheiro Não vai ser pouco Fazendo show no Brasil todo Vem comigo que o bagulho vai ser louco Vamo fazer show no Brasil todo Vamo lucrar outro dinheiro Não vai ser pouco fazendo show no Brasil todo É que eu preciso dizer o que eu sinto por você Minha preta linda Temos que nos resolver quanto tempo vai passar pra você entender que o tempo voa Vem comigo que o bagulho vai ser louco Vem comigo que o bagulho vai ser louco Vamo fazer show no Brasil todo Vamo lucrar outro dinheiro não vai ser pouco Fazendo show no Brasil todo Show no Brasil todo Vamo fazer show no Brasil todo Vamo jogando outro Pois minha situação inteira E até és ódio Vamos lá Vamoily Tchau.